Olá, amores! E aí, a animação tá lá no teto? Vamos lá, né, gente? Animação, porque agora, mais uma vez, é hora de conhecimento! Já arrumaram o material? Eu sei que vocês já arrumaram, eu tava tudo organizado aí, e aqui só tem aluno, né? Extremamente organizado. Pois é, Pró-Vunha chega, fica com o coração cheio de emoção, porque organizado na vida é ela, tá? Vamos lá! Mais uma aula aqui de Pró-Maria. Já se inscreveram no canal da Seduc? Se ainda não se inscreveram, tá na hora! Ó, chega lá, se inscreve, depois faz o quê? Ativa o sininho das notificações, curte os nossos vídeos, deixa, ó, chega lá, like, like, like nos vídeos da Pró-Maria, não é isso? E o que mais você tem que fazer? Deixa um comentário lá pra gente, dez, um comentáriozinho pra gente ficar feliz. Deixa uns comentários lá, bem bacanas pra gente, porque, ó, a felicidade no coração a gente transborda com a interação de vocês, tá bom? E quem tá aí me assistindo no canal 10.2, também dá um pulinho lá no Instagram, vai lá, ó, no Instagram, ó. Mas aí no Instagram da Seduc também, ó. Segue a Seduc lá no Instagram, porque lá também aparece muita novidade. Errei acertando, viu, gente? Errei acertando. Pessoal da TV, olha, se inscreve lá no YouTube também, tá? Tá com alguma dúvida? Não lembra exatamente o que foi que eu disse? Corre lá no YouTube, porque o vídeo fica lá disponível. É, sabia disso, não? O vídeo fica lá disponível. Você pode me assistir, gente, quantas vezes você quiser. Volta lá e não entendi esse vídeo aqui. Chama aqui, ó, vamos lá, vamos assistir mais uma vez. E assiste quantas vezes forem necessários. Lembrando que as dúvidas aí vocês podem tirar com quem? Olha, com o seu professor de turma, pois é. Vamos lá para mais uma aula. A Pró Maria vai compartilhar aqui os slides com vocês, certo? Arrumando aqui meus cachinhos. Vocês gostam do meu cachinho? Eu gosto bastante. Nossa aula de número 28. Vou compartilhar aqui o slide. Cadê esse danado, gente? Vem slide. Isso é igual a Maísa. Maísa do Bom Dia e Companhia. Que aqui temos a Maísa também. Vamos lá. Conhecendo Feira de Santana, a nossa princesa do sertão. Vocês já sabem aí, né, o porquê de princesa do sertão. E nossa aula de número 28, nossa área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas. Pró Maria aqui, mais uma vez aí, juntinho com esse terceiro ano maravilhoso. Bom, vocês já viram esse local aqui? Olha aqui já. Inclusive, esse local aí passou por recentes transformações. Estamos aí em reforma. Pois é, aqui é a Getúlio Vargas, não é isso? O iniciozinho aí da Getúlio Vargas, o encontro da Getúlio Vargas com a Nóide Cerqueira. E aí, esse viaduto ultimamente passou por uma reforma e agora temos quatro pistas. Ao invés de apenas duas, temos quatro pistas de acesso. Maravilhoso aí, né? Então, vamos lá. Vamos falar hoje de patrimônio cultural, material e imaterial. Bom, patrimônio cultural, acredito que até vocês já tenham escutado alguma coisa. Mas vocês sabiam que existia essa divisão entre patrimônio cultural material e imaterial? Pois é. Bom, a cultura material e imaterial representam o quê? Os dois tipos de patrimônio cultural. E que juntos constituem a cultura de determinado grupo. Você sabe o que é cultura? Já ouviu esse termo aqui, que a Pró já falou várias vezes. Cultura, resumindo aí, de modo geral, seria a identidade de um povo. A identidade de um grupo específico de pessoas. Então, qual seria a identidade aí de Feira de Santana? O que seria a nossa cultura? O que formaria esse patrimônio cultural? Bom, e o que temos aqui dentro da nossa cidade de patrimônio cultural material ou imaterial? Vamos lá? Bom, a cultura material, gente, está associada aos elementos materiais. E, portanto, é formada por elementos palpáveis, né? Aquilo que você pode tocar e concreto, né? Tipo a mesa que a gente está vendo aqui. Então, isso aí são o quê? Patrimônios o quê? Culturais materiais. E os exemplos são o quê? Obras de arte e igrejas. Tipo o quadro A Monalisa, já viram? Se não viram, dá uma chegadinha lá no Google. Esculturas do artista aí, Juracidória. Então, aquilo ali é o quê? Um patrimônio cultural material. Igrejas como essa que a Pró colocou aí na imagem, que é a igreja da matriz. É um bem cultural o quê? Material. Porque é palpável. Eu posso chegar lá, chegar na parede da igreja e falar, olha, uma igreja, palpável. Não está aqui na minha cabeça. Não está em um momento. Ela vai estar sempre ali. Certo? Bom, associado aos elementos concretos de uma sociedade está a cultura material ou o patrimônio cultural material. Esses elementos foram sendo criados ao longo do tempo e, portanto, representam aí a história de determinado povo. E aí a Pró trouxe essa imagem aqui. Essa imagem aí, obviamente, tem toda uma história por trás, que a Pró, inclusive, vai contar. Essa escultura aí é uma escultura de Juracidória. E aí ela representa o Nordeste, o Agreste, de modo geral. Eu não sei se exatamente a Pró vai conseguir passar para vocês a ideia central. Mas essa escultura aí foi feita em madeira e couro, originalmente. E aí quando o gestor da época, que eu não sei quem foi, né? E olhou, acabou encomendando, na mão do professor Juracidória, que ela fosse feita aí em aço e que ficasse aí no centro da cidade. Mas essa mesma escultura aí, né? Ela tem lá na Universidade Estadual de Feira de Santana, na frente do Auditório Central. E a ideia é que, com o passar do tempo, o tempo fosse desgastando essa escultura. É uma ideia muito fantástica, né? Do Axincha Juracidória, que foi o meu professor, né? Beijo, professor Juracidória, beijo, professora Selma, que é a esposa dele. Então, assim, a ideia é essa. Mas vamos olhar aqui essa imagem. Ela representa a feira, não representa? Por quê? Porque antes de ter esse jardim, essa praça aí, tinha uma ponte, ela ficava, né? Em uma espécie de espelho d'água, que era tipo uma piscininha, né? Falando assim. E aí, sempre que você passa nesse local, você sabe que ela vai estar aí. Em um determinado momento, se a gente passa e ela não está mais aí, aí você fala, meu Deus, está fazendo falta. Está faltando alguma coisa aqui. Porque essa escultura aí é a identidade dessa praça. Então, o que a gente sabe que tem aí? A gente sabe que tem essa escultura de Juracidória, que do outro lado vai ter a igreja, que do outro lado vai ter a prefeitura e que na frente vai ter o módulo policial. Então, tudo isso aí, na verdade, forma o quê? Olha a identidade desse local, desse cruzamento da Senhor dos Passos com a Getúlio Vargas. Então, quando a gente passa, a gente sabe que essas coisas vão estar ali. Então, essa escultura, essa igreja, a prefeitura, elas são o quê? Benças materiais, que a gente pode tocar. Então, essa escultura aí, eu posso chegar lá e tocar, pegar, e eu sei que ela vai estar ali. Então, ela representa o quê? A identidade desse local, tá? Bom, diversas edificações, objetos artísticos e cotidianos, fazem parte da cultura material, os quais são classificados de duas maneiras. Os bens, essa cultura material ainda tem duas classificações. Bens móveis e bens imóveis. Os bens móveis, eles podem ser transportados e reúnem os acervos e coleções. E os bens imóveis são estruturas fixas e representam o quê? Os cintos históricos, os cintos arqueológicos. Aí, a prova vai voltar aqui nessa imagem, né? Que ela falou aqui da escultura de Juracidória, falou da igreja. Essa escultura aqui, eu posso tirar ela daqui, não é isso? Posso tirar ela daqui e colocar em outro local, não posso? Posso, mas eu tenho como tirar essa igreja daqui e colocar em outro local, não. Então, isso aqui é o que configura, né? Um bem ser móvel ou ser o quê? Imóvel, não é isso? No caso daquela escultura, eu posso, sim, tirar ela dali. Obviamente que vai dar um trabalho enorme, mas eu posso colocar ela em outro local. Diferente da igreja. Não tem como cavar o chante, é o seguinte, vamos pegar um caminhão aqui, botar essa igreja em cima e levar para outro lugar. Não tem, então, bem o quê? Imóvel, ele fica ali, preso, ele não se move e nem pode se mover para um outro lugar. Certo? Bom, exemplos de bens materiais, né? Quais são os bens materiais? Vestimentas, museus, teatros, igrejas, praças, universidades, monumentos, obras de arte e utensílios. Vestimentas, é, vestimentas. Então, assim, existem museus aí, não é isso? Que tem a roupa de uma determinada celebridade histórica. Museus, por exemplo, não é isso? Lembra que a Pró falou do Museu de Arte Contemporânea? Temos também o Museu Casa do Sertão. Temos outros museus aqui na cidade. Teatros, né? São bens materiais. Então, por exemplo, as nossas gravações acontecem no Maestro Miro, não é isso? Aqui temos o quê? Um teatro. Então, aqui, né? Também é o quê? Um bem material da nossa cidade. Igrejas, né? Igreja da Matriz. A Igreja dos Remédios, que a gente já viu aqui na aula passada. A Igreja Senhor dos Passos. São várias igrejas. As praças são bens materiais. Então, se a gente põe... Lembra da Praça da Carilândia, que a Pró mostrou a mudança aí na paisagem, né? A mudança na praça, então, é o quê? Um bem material. Universidades, como a UF, né? Universidade Estadual de Feira de Santana. É um bem material. Monumentos, né? Como aquele aqui, aquela escultura aí, professor Juracidória. Obras de arte, né? Professor Juracidória, mais uma vez, nos meus exemplos, ele possui várias telas que estão lá no Museu o quê? Ó! No Museu de Arte Contemporânea. E temos aí também, né? Outros artistas feirenses e outros aí brasileiros. Como um artista brasileiro. Que a gente viu... Romero Brito. Não é isso? Que aí tem o quê? Várias obras de arte. E utensílios. Pois é, você sabia que utensílios também podem ser aí de bens materiais. Pois é, como assim, Pró? Vamos... Lá na frente, vamos falar aí, né? Do homem pré-histórico, né? E os utensílios que eles utilizavam. Então, existem museus, né? Que têm esses utensílios. E a Pró, inclusive, falou aqui agora sobre o Museu Casa do Sertão, aqui em Feira. Lá no Museu Casa do Sertão, vários utensílios aí que são utilizados pelos vaqueiros, pelas pessoas do Sertão, estão lá pra você o quê? Visualizar. Então, são bens materiais. Seguindo. Bom, conhecendo o nosso patrimônio cultural material. Eu amo a história dessa igreja. Amo. Então, vou contar, porque eu amo contar essa história. É a igreja Senhor dos Passos. A Pró vai falar que reza a lenda, porque, até então, eu, Pró Maria, que fique claro, não conseguiu encontrar nada escrito sobre isso aí. Mas reza a lenda que o padre, né? Que estava aí responsável pela construção, né? Eu não sei se era um padre de fato, mas se tinha aí um outro título da igreja católica. Mas a pessoa que era responsável aí, o sacerdote, o que for, que era responsável pela construção dessa igreja na época, queria que essa igreja fosse uma igreja imponente. Ou seja, que as pessoas olhassem e dissessem que igreja fantástica. E aí, eles não tinham muito dinheiro para fazer isso. E ele queria também que essa igreja fosse notada pelas pessoas que passassem de vários cantos aí da cidade. E aí, qual foi a ideia dele? Ele quebrou o vidro e misturou com a argamassa, que é uma espécie de cimento, e revestiu toda a igreja pela parte externa. E qual era a intenção dele? Que quando o sol batesse na igreja, a igreja brilhasse, reluzisse. E foi de fato o que aconteceu. Quem passar aí próximo à igreja, Senhor dos Passos, pode dar uma olhadinha e perceber que na parede dela, na parede externa, tem vários pedacinhos aí de vidros. E o vidro, ele foi triturado e misturado. E quando o sol bate, a igreja brilha. Hoje, obviamente, não brilha tanto quanto antes, porque o tempo aí suja. A gente sabe que quando o vidro vai ficando sujo, ele vai perdendo o brilho. Mas a ideia dessa pessoa aí foi genial. E aí, é uma igreja belíssima, é uma igreja que brilha. Eu acredito que a maioria de vocês não tenha reparado isso ainda, mas é uma igreja que brilha. E a história é belíssima. E é um dos pontos principais da nossa cidade. É um grande patrimônio cultural material da nossa cidade. Então, vamos lá. Essa aqui é uma imagem que vocês já viram. Inclusive, vocês sabem do que se trata. E é o quê? O casarão Olhos d'Água, que passou por uma reforma, que, obviamente, corromou o tempo, ele foi se desgastando. E aí, foi reformado e que também pode ser visitado quando for liberado. Temos aqui o monumento à Maria Quitéria, que vocês também já viram aqui a imagem. Ele fica aí sobre a trincheira da Maria Quitéria, que antigamente era o cruzamento da Maria Quitéria com a Getúlio Vargas. Então, nesse trecho aí, temos o monumento à Maria Quitéria, que a gente passa e sabe. E, assim, é tão característico dessa região que, quando a gente passa, a gente diz, não, aqui é a Maria Quitéria, estou passando próximo à Maria Quitéria. Então, vamos seguindo. Esse é o monumento em homenagem à Maria Quitéria, que todo mundo já sabe mais ou menos onde é que fica na avenida ali, Maria Quitéria. Biblioteca Municipal. Tem aí um acervo belíssimo de livros, revistas, jornais, enciclopédias. E é um patrimônio cultural material aí da nossa cidade. Vamos seguindo aqui. Conhecida aí de vocês a Prefeitura de Feira. Fica ali na esquina, né? Que a Pró falou, mostrou aquela foto, a Igreja do Senhor dos Passos fica de um lado, a Prefeitura do outro. Aquela escultura de Juracidória fica, né? Meio que olhando para esses dois patrimônios aí, culturais e materiais. Então, essa é a Prefeitura de Feira de Santana. Certo? Então, é aí que o nosso prefeito trabalha. Pois é. Vamos seguindo. Aqui, né? A Pró até procurou aí uma outra foto, mas aqui é o nosso centro de abastecimento, né? O centro, a Serasa, como vocês quiserem chamar. É o centro de abastecimento de Feira de Santana. E, né? Aqui, as pessoas vão lá comercializar, comprar, outras passam por lá para poder entregar a mercadoria. E a estrutura física, né? Esse espaço físico aí é um bem, o quê? Material. Porque a gente já sabe, a gente passa na frente, já sabe tudo o que tem ali. Então, também faz parte aí da identidade, da identidade cultural do nosso município. E temos aqui o Cuca, o Centro Universitário de Cultura e Arte. Essa foto é lindíssima, tá? Para quem não sabe onde o Cuca fica, fica próximo ali à Igreja da Matriz, em frente ao estacionamento do G. Barbosa. Então, o Cuca oferece, inclusive, vários cursos, né? Nessa área artística, teatro, balé. Agora, não. Estão suspensos aí a essa questão de cursos presenciais, nessas aulas presenciais. Mas, né? Para quando a pandemia acabar, aí fica a dica que é um local belíssimo, é um patrimônio cultural material, mas que também produz muita coisa, o quê? Cultural imaterial. Inclusive, a Pró deixou aqui uma foto do Aberto do Cuca. Lembra que a Pró falou isso com vocês? Pois é, eu sei que vocês olham, que vocês ficam bem ligadinhos aí nas informações que a Pró Maria deixa para vocês. aqui o Centro Universitário de Cultura e Arte e, gente, esse aqui eu não ia deixar de fora, né? O Feraguai. Pois é, o Feraguai é um patrimônio material, né? Quantas pessoas aí que chegam de outras cidades e que querem ir aí nesse shopping popular, que querem ir aí nesse espaço físico para ver as lojas, para poder comprar, ou até só para conhecer mesmo, para saber desse espaço, desse lugar que é tão citado aí em outras cidades, né? Então, esse é o Feraguai. O Mercado Municipal, né? Que fica logo depois ali, né? Inclusive, aqui na foto, gente, dá para ver aqui um pedacinho da Igreja Senhor dos Passos, né? Então, temos aqui o Mercado de Arte Popular, né? De Feira de Santana, o Mercado Municipal, e aí dentro, né? Tem aqui vários box, né? Tem restaurante, tem eventos, né? Aí dentro. E é um local belíssimo da nossa cidade para vocês conhecerem. Perceberam que ultimamente eu estou bem um guia turístico da cidade? Já pode me contratar aí. A Secretaria de Cultura, a de Turismo de Feira de Santana, pode me contratar para ser o guia de vocês, viu, gente? Eu sou super belíssima para lá. A Vânia vai perder, viu? E aí temos aqui a Caixa d'Água do Tomba. Você acha que eu ia fazer isso tudo e não ia falar da Caixa d'Água do Tomba? Pois é. A Caixa d'Água do Tomba, que aí é tida por alguns como ponto turístico da cidade, e todo mundo já ouviu falar sobre a Caixa d'Água do Tomba. Então, é um patrimônio aí, né? Da nossa cidade. Então, todo mundo sabe que se Paris tem a Torre Eiffel, nós temos a Caixa d'Água do Tomba, porque a Feira de Santana não é para amadoras, meu bem. Então, vamos lá. Bom, associada aos hábitos, comportamentos e costumes de determinado grupo social, está aí a cultura imaterial, ou o patrimônio cultural imaterial. E aí temos aqui Joelma, né? Calypso. Isso é Calypso. Que não é mais Calypso, que agora é só Joelma. Em um show no distrito aí de Maria Quitéria, na sede aqui lá em São José. Bom, este representa os elementos intangíveis de uma cultura. Sendo assim, ele é formado por elementos abstratos que estão intimamente relacionados com as tradições práticas, comportamentos, técnicas e crenças de determinado grupo social. E aqui temos mais uma festa de vaqueiro em Ipuaçu. E aí temos aqui a festa de vaqueiro de Ipuaçu, que é um bem material, né? Ou um bem imaterial, um bem cultural imaterial, desculpa. Por que é um bem cultural imaterial? Porque é uma festa. As pessoas estão ali naquele momento. Eu não tenho como pegar a festa, colocar num potinho ou tocar na festa. Eu tenho como participar daquilo. como pegar, transferir, dizer assim, não, vai ficar aqui. Agora nesse homem você fica aqui. Não, eu não tenho, eu deixar ali, não. Não é a coisa que eu posso tocar. É algo que eu posso vivenciar. É algo que eu posso sentir. Mas não é uma coisa que eu possa tocar. Bom, diferente do patrimônio material, este tipo de cultura é transmitido de geração em geração. E aí a Pró trouxe essa imagem aqui, né? Que a Pró já utilizou outras duas vezes. Que é justamente do quê? Das origens aí, né? Dos princípios de Feira de Santana. E aí essa Feira Livre enorme, as pessoas transitando aí. Que foi isso que trouxe o quê? O nome da nossa própria, da nossa cidade, né? É característica da nossa cidade, esse comércio, esse vai e vem de pessoas. Então é um patrimônio o quê? Imaterial. A Feira Livre é um patrimônio imaterial. Ela está ali. Eu posso participar dela, eu posso vivenciar, eu posso ver naquele momento ali. Mas ela acaba e depois ela recomeça. E aí ela recomeça e ela acaba. Então, a Feira Livre, né? A Marechal, a Senhor dos Passos, a Salles Barbosa, todo aquele amontoado de pessoas é o quê? Um patrimônio o quê? Imaterial. Essa ideia do comércio, essa ideia do ambulante, essa ideia da Feira Livre, é a identidade imaterial, a identidade do nosso município. Então vamos seguir. Vale notar que a cultura imaterial está em constante transformação, uma vez que os seus elementos são recriados coletivamente. Isso faz com que o patrimônio intangível seja muito vulnerável. Como assim? Olha só. Esse patrimônio, né? Ele é muito vulnerável por quê? Por quê? Por ele não poder ser protegido de alguma maneira, ele pode ir, o quê? Sendo enfraquecido, enfraquecido e acabar. Entenderam? Então, assim, e esse patrimônio imaterial, ele está o quê? Em constante transformação. Basta a gente olhar essa imagem aqui dessa feira, tá? Essa daqui, que já é diferente daquela outra feira que a gente viu lá, né? De anos atrás. Então, vai passando o quê? Por transformações, tá? Então, vamos seguir. Por esse motivo, muitos programas e projetos vêm sendo desenvolvidos no Brasil e no mundo com o intuito de levantar e registrar essas práticas. Então, tem várias pessoas aí pesquisando, vários programas governamentais ou não, ou seja, do governo ou não, que são as ONGs aí, né? Que é uma organização não governamental, que estão aí com o intuito de quê? De levantar e registrar esses bens imateriais e o quê? Proteger. Para que várias dessas ações, elas o quê? Elas não acabem. Bom, exemplos aí de bens imateriais. Danças, músicas, literatura, linguagem, culinária, rituais, festas, feiras, lendas. Então, lembra quando a Pró falou lá da Igreja Senhor dos Passos? A Igreja Senhor dos Passos, a estrutura dela é um bem material, não foi isso? Mas aquela história que a Pró contou, dos vidros, né? De brilhar. É o quê? É uma lenda. Para falar assim, olha, a Pró não sabe tomar isso aí como lenda, reza a lenda, conta-se aí. Então, o quê? Porque não o quê? É um bem o quê? Imaterial. A Igreja é material, mas essa história aí é o quê? É um bem imaterial. Tá? E aí temos aqui o quê? Alguém consegue imaginar que evento é esse? Pois é, é a marcha para Jesus. É um bem imaterial. Acontece aí, né? Uma vez ao ano, os evangélicos, né? Saem aí em louvor para festejar aí também pelas ruas de Feira de Santana. Louvar. E temos também o quê? Aqui, ó? A procissão de Nossa Senhora Santana, que aí já são os católicos, né? E a Pró trouxe uma imagem, e aí que sai, né? Eu não sei exatamente o percurso, mas aqui é a Igreja da Matriz, e aí eu não sei se... Eu sei que a chegada é aí, mas se a saída também aí, acredito que sim, né, Pró Vânia? Isso. E aqui temos o Bando Anunciador. A Pró ama o Bando Anunciador. Pró Vânia está ali em cólica, gente, dizendo que... Ai, eu adoro! Aí ela se manifesta. Adoro a festa, Pró Vânia. A Pró ama o Bando Anunciador. Saía, né? Porque nesse período de pandemia, estamos aí todos... Com todos os cuidados, então todos os anos... Aí Pró Vânia, no último bando, saiu Fantasia da Edmine. Eu não lembro do que foi minha última fantasia, não, mas eu saio todos os anos com minha mãe. Saio todos os anos ou fantasiada lá com minha mãe, que ama, né? E aí minha mãe devia ser Patrimônio Imaterial de Feira de Santana, gente, porque a mulher tem uma banca na Marechal, é ambulante, ama o Bando Anunciador. E se eu sou animada, maninha, meu Deus! E aí temos fotos aqui, né, do Bando Anunciador de Feira de Santana. Aí vocês podem me perguntar o que é o Bando Anunciador que a senhora está dizendo aí tanto que gosta que Pró Vânia está ali em cólica. O Bando Anunciador é uma festa, né, popular que anuncia a festa de Nossa Senhora Santana. E aí são pessoas fantasiadas que saem aí, meio que uma festa mundana, e aí sai todo mundo comemorando para anunciar que vai começar aí os festejos para Nossa Senhora Santana. Anuncia a festa religiosa, mas o Bando Anunciador não é uma festa religiosa, tá? Vamos lá. E aqui, né, temos o Reisado de Ticuaruçu. Já fui? Gosto bastante. Reisado de Ticuaruçu que acontece lá, né, no distrito de Ticuaruçu, que a gente sabe aí, olha só, Reisado. Tem a ver com o quê? Com os três Reis Magos, né? Isso tem toda uma festa belíssima. Vale a pena aí, né, comparecer. Quem pode? O pessoal de Ticuaruçu, um beijo aí para Ticuaruçu. Vocês têm uma festa belíssima estar aqui, torcer aí para que no ano de 2022 aconteça. Bom, temos aí, né, com patrimônio e material a Quixabeira da Matinha. O coração chega, palpita para a Vânia quando fala da Quixabeira. Pois é. Samba de roda. E falou em samba de roda, a gente já pensa na Quixabeira da Matinha. Vale lembrar aqui, ressaltar, Pró Maria é filha de lá da Matinha, né, da Matinha dos Pretos. Beijo para o pessoal da Matinha. Vocês, ó, meu coração inteirinho aqui para vocês. E aí, Chica do Pandeiro e Guda Moreno, que são aí os representantes, né, da Quixabeira na Matinha, né? Guda assume aí a Quixabeira depois do seu pai, coleirinho da Bahia, ele vem a falecer. Um grande beijo para a Quixabeira, tá? E é um patrimônio imaterial. Pois é. Mas, tem aqui a foto, ó, Associação Cultural Coleirinho da Bahia. Pois é. Essa associação é um patrimônio material. Pois é, é um patrimônio material. Por quê? Porque você pode ir lá, ó, olhar a associação, tocar na associação das paredes. É uma coisa física, entendeu? Mas o Sama de Roda e toda a produção artística do pessoal é um bem imaterial, tá? Temos aqui também, olha, a festa em louvor à Santa Bárbara, que acontece lá em dezembro. E aí é uma festa, tem toda uma procissão que acontece lá no centro de abastecimento. Tem a distribuição do Caruru, né, de Santa Bárbara. E aí temos, né, as filhas e mães de santo, que estão sempre presentes aí nesse momento da festa de Santa Bárbara. Temos a tal conhecida, que a gente já viu aqui, o Micareta de Feira, que também é o quê? Patrimônio imaterial. Aqui temos o quê? A festa do vaqueiro em Jaguara. A Pró falou da festa lá do vaqueiro de Impuaçu. Temos a festa do vaqueiro em Jaguara e temos também uma festa do vaqueiro lá em Ticuaro Sul. Essas festas do vaqueiro são bens o quê? Imateriais. E aí o pessoal vai lindíssimo aí com essas roupas. São festas, assim, encantadoras, né? O pessoal aí dos distritos deve estar se vendo aí super representados nesse momento, tá? Bom, e você? Você gostou de conhecer um pouco mais sobre a cidade que você mora? Bom, converse aí com os seus familiares sobre tudo o que aprendeu hoje. E aí a Pró Maria quer saber. vocês gostaram do que aprenderam? Contem aí com a Pró Família de vocês. Chegamos no finalzinho da nossa aula, tá? E foi um prazer imenso falar sobre Feira de Santana, falar sobre a minha matinha, sobre os distritos e sobre todas essas festas, né? A Pró Maria é bem festeira. Pró Vânia também, Pró Suzana também. Esse terceiro ano é só festa aqui, viu, gente? Dá pra perceber. Bom, e vamos aos nossos recadinhos. Lavar uma mão, lavar outra, lavem as mãos, usem nosso amigo o álcool em gel, a nossa amiga, a máscara, e pratiquem aí o distanciamento social quando estiverem em sala de aula, tá? E sempre que possível, um grande beijo de Pró Maria, um beijo festivo aí pra vocês, né? Um beijo que é o meu patrimônio imaterial pra vocês, o meu conhecimento pra vocês também que é um patrimônio imaterial, tá? Sinto-se abraçados e beijados e até a nossa próxima aula.